e aproveitar esse tempo para fazer um agradecimento especial aos votos que nossa coligação Tocantinópolis Livre obteve nessa última eleição, agora de 2024. É uma pena os demais vereadores não terem vindo, os caras parecem que não sabem perder. E aí nem na sessão não vem mais, mas é assim mesmo, deve acompanhar depois pelas redes sociais. Eu tive o cuidado de puxar o boletim de urna para separar os votos que nós obtivemos e vou citar sessão por sessão, se o tempo der. Então, primeiramente, agradecer aos eleitores da Aldeia São José, sessão 119, um eleitor que acreditou na mudança e votou no Robert Lancoquim, professor Lamarck. Também os eleitores da sessão, o eleitor da sessão 133 também, lá da São José, que acreditou. Tivemos dois votos lá na Aldeia São José. Na Aldeia Mariazinha, agradecer aos 12 eleitores que votaram no 40 nessa última eleição. Escola Municipal, 7 de setembro, muito obrigado aos 72 eleitores que acreditam na mudança em Tocantinópolis. No Povoado Olho d'Água, sessão 135, agradeço aos 44 eleitores que votaram no 40. Na Escola Municipal, Vino Nunes da Silva, povoado Ribeirãozinho, sessão 187, muito obrigado aos 9 eleitores que votaram no Robert Lancoquim, professor Lamarck. Escola Municipal, Antônio Fernandes dos Santos, sessão 127, povoado Ribeirão Grande Pedro Bento, obrigado aos 69 eleitores que votaram na mudança. Escola Municipal, Manoel de Souza Lima, povoado Folha Grossa, sessão 032, muito obrigado aos 63 eleitores que votaram pela mudança. Sessão 126, também no povoado Folha Grossa, obrigado aos 69 eleitores que votaram no Robert Lancoquim, professor Lamarck. Escola Municipal da Boa Vista 2, sessão 099, muito obrigado aos 90 eleitores dessa sessão. Obrigado também aos 89 eleitores da sessão 113. Também obrigado aos 98 eleitores da sessão 125 e um muito obrigado aos 99 eleitores da sessão 140. Na sessão 153, muito obrigado aos 92 eleitores que acreditam na mudança. Sessão 170, obrigado aos 82 eleitores que optaram pela mudança nessa última eleição. Sessão 181, muito obrigado aos 108 eleitores que votaram pela mudança, no qual nós fomos majoritários também lá nessa sessão. Na Escola Municipal, professor Antônio Farias, na Vila Matilde, muito obrigado aos 80 eleitores da sessão 97 e aos 69 eleitores da sessão 114. Não esquecendo também dos eleitores da sessão 141, que foram 93, muito obrigado pela força. Sessão 171, muito obrigado aos 76 eleitores lá da Escola Antônio Farias. Escola Estadual José Carneiro de Brito, sessão 028, muito obrigado aos 58 eleitores. Agradeço também aos 55 eleitores da sessão 029, aos 59 eleitores da sessão 030, aos 73 eleitores da sessão 31, aos 75 eleitores da sessão 112, aos 74 eleitores da sessão 120 e aos 77 eleitores da sessão 123. E, por último, muito obrigado aos 74 eleitores da sessão 158. Na Escola Municipal Taboavista 2, agradeço de coração aos 90 eleitores, 92 eleitores, na sessão 099. Também aos 89 eleitores da sessão 113, muito obrigado. Sessão 125, obrigado aos 98 que nos apoiaram nessa eleição. Sessão 140, muito obrigado aos 99 eleitores. Sessão 0176, obrigado aos 64 que acreditam em nós lá nessa sessão. E a sessão 186, muito obrigado aos 137 eleitores que nos dê uma vitória massacrante, mais que o dobro, lá nessa sessão da Escola Municipal Taboavista 2. Campos Universitário de Tocantinópolis, sessão 003, muito obrigado aos 67 eleitores. Sessão 004, 74 eleitores, muito obrigado. Sessão 005, 73 eleitores. Sessão 019, 79 eleitores, muito obrigado. Na sessão 020, tivemos 71 votos e na 76, 89. Muito obrigado a todos vocês. Sessão 111, 74 eleitores. E na sessão 147, 77 eleitores. Obrigado a vocês pela força que nos deram. Colégio Dom Orione, muito obrigado aos eleitores da sessão 6, 69 eleitores que acreditaram na mudança. Sessão 7, obtivemos 91 votos, muito obrigado a esses 91 eleitores. Sessão 08, 72 votos. Muito obrigado a todos vocês que votam na sessão 08 e acreditaram na mudança. Sessão 009, 74 eleitores. Muito obrigado a todos vocês. Sessão 021, 79 eleitores. Sessão 022, 83 eleitores. E na sessão 023, 92 eleitores do Colégio Dom Orione. Muito obrigado pela força que nos deram. Escola Paroquial Cristo Rei. Sessão 010, 66 eleitores. Sessão 011, 76. Sessão 012, 80. Sessão 13, 76. E na sessão 14, 80 eleitores. Muito obrigado a todos vocês que votaram nas sessões da Escola Paroquial Cristo Rei. Obrigado pela força que nos deram. Colégio da Cimarinho. Sessão 15, 67 eleitores. Sessão 16, 72. Sessão 17, 68. Sessão 18, 88. Sessão 93, 76. Sessão 95, 60. Sessão 143, 76. Sessão 161, 60 eleitores. Muito obrigado a todos vocês do Colégio Estadual da Cimarinho pela expressiva votação que nos deram. Escola Estadual 15 de novembro. Sessão 024. Obrigado aos 61 eleitores que acreditaram na mudança. Sessão 025. Obrigado aos 67 votantes dessa sessão que acreditam na mudança. Sessão 026. 86 eleitores. Muito obrigado. 90 eleitores, desculpa. 86 foi o fanfarrão. Muito obrigado a todos vocês que votaram pela mudança. Sessão 0027. 87 eleitores. Muito obrigado a todos vocês que acreditaram na mudança e podem continuar acreditando que nós não vamos desistir. Até porque a maioria dos opositores estão todos lá sentados nas pernas da família Gomes. Enquanto nós continuamos firmes, não é isso, Lamarck? E vamos continuar, inclusive, já nos preparando para a eleição de 2026 para enfrentar quem quer que seja. Sim, Lamarck? É só parteá-lo e dizer que também endosso os agradecimentos, dizendo que nós permanecemos firmes com nossos princípios, com nossos propósitos e com nosso desejo. Obrigado. Obrigado. Obrigado a cada um que nos ouve e que nos deu o seu voto de confiança.